Estudou comigo na faculdade O Roberto de Moraes, tudo bem Roberto? Prazer em recebê-lo aqui Roberto Prazer é tudo meu, boa tarde aos ouvintes, ao Wander que me convidou, já fazia tempo que a gente estava para conversar, e hoje deu certo Ótimo Aliás o Roberto, muito tempo vivenciando a política da cidade principalmente, mas poucas entrevistas né Roberto? Pouquíssimas Mais bastidores Sempre fui mais de bastidores Sempre mais bastidores Zé Balaes, você conhece o Roberto de Moraes há quantos anos? Há bastante tempo, nós militamos juntos no PMDB Ou pegaram o MDB ainda Não, o MDB não Agora voltou o MDB Mas nós militamos bastante na campanha do Mário Luiz, né? Em 1982, mas a preparatória de toda a eleição começou bem antes Começou bem antes Então nossa amizade vem disso daí, da cidade também, a gente sempre teve um bom relacionamento Morava de perto, né? É, então O Zito era muito amigo do meu pai Opa Aqui todo mundo se conhece, né? O Roberto foi presidente do PMDB, no tempo do Mário Luiz, né? No governo do Mário Luiz já Então é, nós temos uma vivência grande aí Já tem no mínimo 40 anos, mais de 50 anos Nos afastamos em alguns períodos, mas a amizade sempre prevaleceu Estiveram em trincheiras diferentes Em trincheiras diferentes Mas em alguns períodos você dava um pra outro Às vezes com bandeira branca Não, não tinha tiro Era festivo Era festivo E o Zé Fernando Rabichini, que conhece o Roberto há quantos anos? Aí eu tenho 62, nós morávamos na mesma rua Você achou que ele tinha Ele me conhece desde a 62 anos, eu demorei um pouquinho Mas é... O Rabichini morava do lado de casa Exatamente, é Na Tiradentes? Na Tiradentes, né? Na Tiradentes Nossa, nós jogávamos bola É no tempo que a gente colocava cadeira na rua e conseguia jogar bola Brincava ali na rua Brincava na rua à noite Brincava ali naquela época Era uma delícia Ali na Tiradentes, o seu pai me lembra onde era a casa dele Tem duas casas para baixo Onde tem aquela casa de máquinas De máquinas agora, morava ali Ali em Pascual morava Isso, isso E frente tinha o armazém do Cono Do Taquê Chicono É, Taquê Chicono A gente lembra isso daí com saudade Dona Rosa, né? Mas chamava de seu Luiz, né? É, Luiz E tem o Paulinho, o Laurinho E tem até o... O Sumo, que é falecido A Mário também é falecido Mário, que é a mais velha Aliás, tem uma curiosidade Eu falei com o Laurinho, que foi festeiro ano passado de São Roque E tem o seguinte Enquanto o seu Luiz e a dona Rosa Eles achavam que eles iriam retornar para o Japão Os filhos têm nomes japoneses Susumo São os mais velhos, né? E aí quando ele sentiu que não iria mais voltar para o Japão Aí ele começou a colocar Paulo Lauro Entendeu? Tem esse detalhe Mário, tem uma irmã chamada Mia As irmãs? É, são as mais velhas São duas irmãs É, tem uma mais velha, né? Eu lembro delas, mas os nomes eu não me lembro É, a mais velha é casada com o irmão do Paulo Ito Nunca mais a vi É, também não Então são as pessoas ali da Tiradentes Então vão pegar Enrico Delacro também Então Aquele quadrilátero ali Vamos pegar 60 anos então 1966, 1950 É, eu mudei ali em 1959 59 Era uma tira Avenida Tiradentes era muito diferente Era bastante diferente Não tinha carro Só o seu Luiz tinha uma caminhonetinha É E mais nada A rua era totalmente vazia Era de parada Paralepípedo Quando eu mudei lá Já era paralepípedo Tá? Aí foi nessa época que eu fiz amizade com o Roberto Na farmácia O Calvo Desde essa época Então nós temos amizade aí Há mais de 60 anos Aliás, deixa eu mandar um abraço Que é o Roberto Calvo de Castro Que ontem foi o último dia Da farmácia São José Junto com o nosso Silvio Agostinho O Roberto postou no Facebook Um cafezinho que vocês tomaram No último dia dele Não, mas a gente Toda segunda-feira A gente toma um cafezinho Tradicionalmente Toda segunda-feira E às vezes às quintas Ele esperava que eu fosse hoje lá Eu liguei Ô Roberto Eu tenho um compromisso aí com o Rodrigo Fala pra ele assistir o Facebook Ele tá assistindo lá no Facebook Da dona Nair Eu vou conversar aqui na segunda-feira Mas se a gente vai tomar um café juntos Olha, passa de 20, 30 Não sei lá E onde vocês tomam? Na casa de alguém? Ou no comércio? No primeiro barzinho que tiver É meio disponível Hoje nós vamos ali no Bar do Cláudio Bar do Cláudio Bar do Botequim do Cláudio Que aliás reformou Ficou muito bonito lá Que legal isso, né? A gente encontra assim Vocês têm a mesma idade? Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos Nossa fotografia Ele tá junto É interessante O Lucas O Lucas daqui a pouco Eu mandei uma foto pra ele no WhatsApp Que tem uma turma de 58 1958 Bernardino Bernardino Pessoal do quinto ano do grupo A primeira vez que teve o quinto ano Nós entramos nisso aí E concluímos Então se você ver a foto Eu vou te mostrar na fotografia Legal O Lucas vai providenciar Daqui a pouquinho Legal isso daí, né? E ali onde você morou Ontem até passei pela Tiradentes É uma casa que tá em reforma agora? Não Não, a do Roberto É pra cima um pouco É bem em frente à casa do padre Ah, tá Ela já Vinho pra baixo Ali tem a casa da dona Leonilda É Leonilda do Queto Depois pra baixo morava o Mário Cayane Mário Cayane E vizinho morava o meu pai Joaquim da Light Joaquim da Light Ali era o Joaquim da Light Joaquim da Light Conhecido como Joaquim da Light Muito boa pessoa E isso tem essa ligação Que nem Nego da Light Antonino Dias Bastos Jr Então marcava pela profissão, né? Nego da Light Onde ele trabalhava e tal Não sei quem da Brasital Como o Roberto da Flamassa Pasqualino do Correio Pasqualino Moró Eu lembro do Pasqualino É, então ali Mais pra baixo da Tiradentes também Um pouquinho do Lago dos Mendes É, pai da Regina Pai da Regina Ele tinha uma carroça Transportava correspondência Ia lá na estação Buscar mercadoria Trazia pra cidade E ali pra frente Daqui a pouco tinha o Ferreiro Ferreiro Acho que é o Checo Não, ali tinha o Rio Tingo O Ferreiro era mais pra cima É, vizinho Então, pra você ter uma ideia Tinha umas três casas Aquela esquina Porque não tinha o Carlão Ferreiro Aquela esquina Que vende frutas ali Na enfeite do Lago É o Sacolão Ali era a ferraria do Tingo Nossa, aquela ferraria Era do Tingo É mais nova Porque, sei lá Há 20, 25 anos Tinha essa ferraria ali Acho que até o filho Marcelo Acho que tá no Marmeleiro E depois ali Virou antes Um barzinho E pouco depois Virou o Sacolão Mas ali é o Ferreiro Muitos anos E pra cima Na casa do meu pai Tinha o Ferreiro Carlão Carlão Ferreira Carlão Ferreira Que é onde é o Pessota O restaurante O Pessota Não, não O restaurante atual Não aquele na esquina Um que fica logo Pra baixo da cadeia Fica a cadeia Hoje é delegacia Aliás, não é mais delegacia Diretoria de ensino Mas vê que esse detalhe Ferreiro Não, é que o pessoal Levava o cavalo Pra trocar a ferradura Porque tinha muito cavalo Muita carroça A gente ainda tinha Muito cavalo Que passava na rua Ali pra ser ferrado Sem dúvida Sem dúvida Tinha serviço Tipo táxi Era com charrete Com charrete e carroça Meu tio Tonico Foi muito tempo Carroceiro ali também Ali em frente A banda A banda Carlos Gomes Ali tinha São essas coisas Mas você Já que a gente falou Que tinha Não sei quem O seu pai Era o Joaquim da Light Tinha o Pascoalino O Pascoalino Morote Do Correio E você foi muito tempo Roberto do Banespa Foi Trabalhei 26 anos no Banespa E aposentei lá Mas antes eu já tinha trabalhado Em outros bancos Trabalhei no Banco Nacional Trabalhei no Banco da Lavoura O Banco Nacional É embaixo do prédio Costa Onde eu conheci ali O famoso Banco de Minas Que era o patrocinador Depois do Ayrton Senna Mas quando se começou No Banco Nacional Era onde? Era em frente A loja A relogialia do Jonas Aquela esquina Era ali Onde depois foi A Gazela Calçados Isso Depois foi uma loja De roupas e tal Mas era ali Bem naquela esquina Para baixo da casa Do Joaquim Do Joaquim Cruz Do Joaquim Cruz Isso Era o Banco de Minas Banco Nacional Banco Nacional Banco Nacional Banco Nacional Não era de Minas Banco Nacional É Ele fechou ali No Pedro Costa Ele até Ele foi até o Pedro Costa Ele tinha agência Isso Foi Ali eu trabalhei com o Dimas Trabalhei com o Valtivera Marbosa Trabalhei com o Matias Sidney Matias Sidney Matias Maldinho não trabalhou lá também não Maldinho era de Itaú Itaú não Era Banco Comercial Banco Itaú Então O Ademar Antônio Gomide Trabalhei com o Antônio Gomide Ali 1963 Eu fui contínuo ali Eu e o Guzo O Guzo depois também foi para o Banesto Aí depois Cada um foi para o lado Falecido É falecido Já falecido Era um amigão seu também Amigão Amigão Amigíssimo Um cara muito legal Muito legal Porque trabalhar em banco Era consagração Porque falava o seguinte O marido bancário E a mulher professora Nossa Futuro resolvido Estava garantido O cara que A professora que casava Com um bancário O bancário Nossa Estão garantido Não era assim? Não sei Eu não peguei Não peguei esse lado Porque quando eu comecei Eu era muito jovem Mas trabalhar no banco Era um Era Dava uns status Banco do Brasil Depois era Banco do Brasil Trabalhar no Banco do Brasil Eu trabalhei no Banesto Eu tinha orgulho do meu emprego Você fez uma carreira Fiz 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 uma carreira Você chegou a gerente Cheguei gerente Agência Classe Especial Fui trabalhar em Limeira Classe Especial Que tinha 200 funcionários Quase 200 funcionários Hoje enxugou-se tudo As agências tudo Automatizado Era uma agência pesada Era para trabalhar Mas eu fiquei lá Dois anos e pouco Fui gerente em Cotia também Fui para Sorocaba Fui Morei em Sorocaba Morei em Limeira também Limeira é uma bela cidade Fiquei quase dois anos em Sorocaba Também como gerente adjunto E você aposentou Antes da venda para o Santander Ou você entrou Naquele programa De aposentadoria Aconteceu o seguinte Eu estava trabalhando Na prefeitura Com o Sanches Cedido pelo Do Banespa Para a prefeitura Então quando eu fui Diretor financeiro Na prefeitura Eu era empregado Do Banespa Na prefeitura Você não recebia Da prefeitura Não, recebia do banco Porque o Sanches Me convidou para ir E eu não quis trabalhar Na prefeitura Eu estava aposentando Aí foi que ele me falou Mas se eu conseguir Que você vá Você vai Eu falei Eu pensei comigo Ele não vai conseguir E no fim ele conseguiu E eu estava De licença-prêmio Férias Então eu sobrestei Tudo isso daí E acabei indo Para a prefeitura Por conta do Banespa Eu ganhava do Banespa Aí com o falecimento Do Sanches Como o meu compromisso Era só com ele Eu saí E entrei com o pedido De aposentadoria Então isso foi Já em 1994 O Sanches faleceu Em 94 Eu entrei com as minhas férias E licença que eu tinha direito Aquela coisa toda Quando foi em outubro De 94 Eu aposentei No dia 30 De De Dezembro De 94 Houve intervenção Ah Quando assumiu Acho que depois A partida A eleição de 94 Acho que ganhou Covas Quando Covas assumiu Em janeiro Ele assumiu Com a intervenção Assumiu Com a intervenção E quem determinou A intervenção Foi o Ciro Gomes Ele ficou 3 meses Com o Ministério da Fazenda Ele entrou no lugar Sabe de quem? Do Recúpero Que foi dar entrevista Que foi dar entrevista Por um forte E vazou o som Lembra? E aí A ironia A ironia De tudo isso É que era O governo do estado Devia mais de 30 bilhões De dólares Por Banespa E o Banespa Foi ter uma intervenção Você vê que coisa Porque o detalhe Anularam Essa é a grande verdade Empreste Foi um período Que também foi Muito difícil Sob o ponto de vista Do que hoje Virou uma coisa normal Naquele tempo Já estava nascendo Então você que acompanhou Essa intervenção Vamos dizer Foi uma coisa Que não deveria ter ocorrido Olha Você que acompanhava Eu acho que não havia necessidade Poderia ter uma negociação Da dívida Do estado Para com o Banespa O Banespa era credor Ocorre que era o seguinte Toda vez que O estado Alguma das subsidiárias Do estado Que nem Fepasa CPFL Sabesp Precisava comprar Alguma coisa no exterior Quem precisava Quem avalizava Era o Banespa As empresas Do exterior Pediam o aval Do Banespa Aí o Banespa Avalizava Porque o governador Determinava Só que quando vencia O contrato As empresas não pagavam E o Banespa Tinha que pagar E o banco Ficava com esse crédito Junto ao estado Em relação E assim foi Foi somando Vai virando uma bola Todo mundo achava Que o banco podia fazer Em 1990 O Cuércio não tinha dinheiro Para pagar o funcionalismo público Quem viveu essa época Sabe muito bem Não tinha dinheiro Para pagar o décimo terceiro O estado estava Literalmente falido Ele tirou o emprestado O Banespa Para 600 milhões De dólares Em uma operação Aro Adiantamento Da receita orçamentária E não pagou E isso aí foi acumulando Então como havia o giro Da inflação De 40% Ao mês Chegou a ter 100 O banco usava o flote E pagava as contas Quando entrou O plano real A inflação Despancou Para 3% Ao ano 4% ao ano Do que era Por hora 3% O estado estava quebrado Aí o Ciro Gomes Ele aproveitou Para dizer que ele Era o rei Na cocada E entrou com a intervenção Eu acho que foi Inoportuna na época Hoje o Banespa Provavelmente não sobreviveria Sendo um banco regional Como foi a Caixa Econômica Como foi o Banerj Com a globalização Um banco regional Como era o banco de estado Mas não chegava a ter agência Em alguns estados Que tinha agência Do Banerj em São Paulo Em todos os capitais Tinha E o Banespa Tinha agência no exterior Também Para trabalhar Com a área de câmbio Tinha em Tóquio Tinha em Londres Em Roma Não foi quando A gente teve muito brasileiro Trabalhando no Japão Mande seu dinheiro Para o Brasil E tinha o Banespa E o banco funcionava muito Na área de crédito rural Fomentava muito O crédito rural Infelizmente Aconteceu o que aconteceu Não me atingiu Porque eu já tinha Pedido a aposentadoria E tocou o barco Fazia o que Mas dá saudade Daquele tempo Eu tenho um vídeo Em casa Eu preciso passar ele Tá em VHS Dos 25 anos Da agência No Banespa Isso Era um gerente Carequinha Isso E veio o time De vôlei Do Banespa Com o Montanaro Que fazia parte Teve um jogo No Grêmio Eu tenho essas fotos Eu sempre brinco Com a Ângela A Ângela Que hoje é casada Com o Marquinhos Guzum Ela trabalhou No Banespa O pai dela O senhor João Trabalhou também Foi meu gerente E aí Teve um jantar Lá no Teopino E a gente foi lá E eu brinco Que ela tocou piano Tocou órgão 25 anos Do Banespa Acho que foi mais ou menos Em 90 Foi em 94 94 Eu preciso pegar Essas fotos aí Rapaz E outro dia Eu achei Uma pessoa Colocou Uma foto Do arquivo Que a gente tem aqui Que é o Lovisolo O Arthur Lovisolo Colocou uma foto Inauguração da agência Do Banespa Em São Roque Pode ser que tenha sido Em 93 Então inauguração E aí eu tenho um arquivo Que eu achei Do Diário Da Manhã do Rio de Janeiro E tinha notícia Governador do Estado Inaugura a agência Do Banespa Aí eu consegui Identificar As pessoas Que estavam naquela foto Inclusive um Que era diretor Do Banespa Mas ele tinha sido Dono Da primeira Indústria automobilística Do Brasil Acho que faz Eu não vou lembrar O nome do carro Agora aqui E ele depois Não tinha dado certo A indústria automobilística Acho que ele Depois Vendeu Para a Volkswagen Ele era diretor Do Banespa Ele estava em São Roque Nessa inauguração Essa comemoração Foi no Teopino E eu tenho Eu tenho o vídeo Você tem o vídeo? Eu tenho esse vídeo também Você passou em CD? Ainda não A minha está em VHS também Então Se passar o dia Interessante Você tem Muita gente O Banespa É uma história Maravilhosa O Lucas conseguiu Pegar para a gente A foto Que está inclusive No seu perfil Lá no Facebook A gente já vai entrar Na política Achei que a gente Ia falar só política Mas tem muita história Roberto E esse falou Que é uma foto De 1958 O Lucas vai colocar Aqui para a gente Que vai mostrar O Bernardino de Campos Foi a primeira vez Que teve o quinto ano No Bernardino Pela primeira vez Teve o quinto ano Eu me formei No quarto ano Do grupo Aí surgiu o quinto ano Vamos fazer o quinto ano Que praticamente Substituiria O exame De admissão Porque naquela época Para entrar no ginásio Você tinha que fazer Um estágio De admissão Para passar E era rebolado E tinha aula Particular Para você se preparar Dona Ilka Eu fiz Não Era dona Puxa vida Nós íamos lá Na casa da dona Ilka Eu já lembro já Porque aconteceu o seguinte Ou você podia Fazer só o exame Você não precisava Às vezes Do quarto ano Você poderia prestar O exame Direto Ou fazer o quinto ano Então no meu caso Eu fiz isso É um dos motivos Que eu odiava a escola Eu fazia de manhã O quarto ano E à tarde A preparação Para demissão Em aula particular A aula particular Nós éramos umas Quinze Ela não tinha muita vaga Ela colocou a foto Olha Então da esquerda Para a direita Pegando dessa menininha Que está com a perna Quem está ali Você lembra Dos que estão sentados Eu não lembro Quase nenhuma Mas olha Os professores Os professores O Mário Verani Mário Verani Mário Verani É o de terno preto É o de terno escuro E o da direita Era o diretor Que agora Eu não me lembro Bem dele Eu me lembro Da segunda menina Que está sentada Que ela é Como é o nome dela A segunda Da direita Para a esquerda É Bom A terceira Da direita Para a esquerda Ela é júdica É uma júdica Eu acho que é Mas eu não lembro Direito Agora as de cima Eu lembro todas Na igreja Parece que é na igreja Matriz Na igreja é matriz Fizemos um banco Mas ali Por exemplo Dá para começar Lá de cima Vamos começar Da esquerda Para a direita Lá em cima O primeiro menino Vou baixar o Wally Que é o Renato O Roberto Olha o primeiro Lá em cima Aquele mais alto Eu nunca mais ouvi Depois o do meio Ali também não vi O da direita É o João Bananeiro João Bananeiro É Ele é casado Deixa eu ver Acho que com Filho do Sartre Não é isso Não é não Acho que não é ele não Não é não Não é não Bom Depois tem o Paulo Sabatini Paulo Sabatini O Paulo Na direita O outro Na ponta É o Carlos Cará Carlos Cará É Mori Mairink Bom Enfrenta aquele mais alto É o Flávio Flávio Luiz D'Almeida Que trabalhou na Departamento do Trabalho O Flávio Pouco É isso Flávio Luiz D'Almeida Flávio Luiz D'Almeida Ali depois tem Aquele outro moço Eu não lembro dele O outro mais baixinho Cabelinho lisinho É O mais baixinho É o Gentil Gentil Já falecido Parece né Depois é o Germano Germão Varela Germão É o Germão Varela Trabalhou no Banco Nacional É Trabalhamos junto É Irmão da minha tia Carminha É Irmão da minha tia Depois do lado dele É o Burke Que tinha Lembra que tinha o Burke Lá em cima Na virada Porque tinha um lugar Que a turma gostava De nadar Isso Depois a direita É o Lara Aí na frente do Lara Do lado direito É o Passone Aí depois vem o Ruberval aqui Você ali Será o Magrão Magrão Sempre foi bem Magrão Depois o Santana Prestes Aí do lado dele Não me lembro o nome O outro é o Israel De Moraes Que tem uma casa De material de construção Em Mairinque Do lado dele Aquele Moreninho Eu também nunca mais ouvi Aí o Guaraci Lopes Câmara Que morava em Mairinque Também não vi mais Aí vem o Roque Aí vem o Roque Prestes Do meu lado O Roque Prestes É o É o Quito? É o Quito É o Pai Rodrigo E do meu lado ali Do meu lado ali Da minha direita Quer dizer O terceiro ali É o irmão do Quito Que é o Benedito Santana Prestes E na minha frente Está o Heitor Zonron Cavalcante Filho do senhor Heitor Cavalcante Que tinha A dona Laurita Tinha uma escola De tatelografia Tá E o mais baixinho aqui Era um tal de Varela Ramon Varela Poxa vida Ramon Varela Está nessa foto? É Ele morreu na Nicarágua Na Nicarágua Nossa Filho da dona Carmen É Ele morreu na Nicarágua Jesus Você lembra Na época Na Revolução Sandinista Aquela coisa Ele estava medido lá Ele teve um problema Em 64 Ele foi perseguido Saiu do país Saiu Saiu do país Então viveu no Chile Mas em 82 Viveu no México Ele se casou no México Com uma Nicaragüense Por isso que ele foi Para a Nicarágua Na Revolução Sandinista De Daniel Ortega Quando o Sandinismo Ocupou o poder Derrubou o Somoza Ele foi Ele trabalhou Na pasta da agricultura Ele faleceu Num acidente De jipe De jipe Eu tenho um livro dele Falando sobre Reforma Agrária Lá na Nicarágua Isso falou Daniel Ortega Porque eu estava em 82 Estudando no Manelani Tinha um professor de geografia Chamado Ernesto Cardenal E ele mandava Todo dia Recortar do jornal Uma notícia Da Nicarágua Pô, era Daniel Ortega Foi a Revolução Sandinista E agora ouviu Daniel Ortega Recentemente É, não quer largar Não quer largar Caramba, esse homem Ele é um O Varela É uma Uma cabeça excelente Foi engenheiro Foi Uma pessoa Tem uma morte muito prematura Prematura Poxa, politizado Eu conheci Eu conheci Eles moravam na rua do Grêmio Ali, a dona Carmen Isso Ele tinha um irmão O irmão Jesus Varela Gordano Mais robusto Meu irmão Meu pai, inclusive Chamava ele de banha Era o único O banho era outro Mas meu pai Não saía do bar Ele também teve problema Não, eles são alinhados Com a esquerda De uma linha trotskista O Jesus ficou no Brasil Tem um jornal Gazeta de Pinheiros Ah, é? Nossa, que legal As meninas que estão em pé A da esquerda De braço cruzado É a Marisa Que nunca mais a vi Depois a segunda É a... Tem uma Moraes ali Não tem Dos PETA? Não tem? Depois a segunda É a Aretuza Que trabalhou comigo No Banispa A Aretuza A terceira A Yara Também nunca mais a vi A quarta ali A Sidneya Sidneya Capes Capes Fui casado com um dos Dos cariocas O mais velho O Ivan O Ivan É Maria Tereza Maria Tereza Maria Tereza É isso Maria Tereza Olha Então a Ida Seria a outra Que está do lado dela E a penúltima Eu conheço ela pelo apelido Cunco Mas o nome dela Não lembro E cadê o Roberto Formasco Não é dessa turma aí? Está atrás do Quito Aquele magrinho ali Perto do Reginaldo E perto do Quito Do lado esquerdo A segunda fila Lá vão lá em cima Olha Vamos começar da esquerda aqui Tem as duas meninas A segunda menina Atrás da menina É o Quito Atrás dele é o Roberto Ah, está entre você ali É E eu estou na direita aqui É Legal, olha Então vou matar a saudade Dessa foto aí E o pessoal foi acompanhando aqui Aliás A Mazé de Barros Está assistindo A nossa primeira dama Ricardo Ciolone Capitão Ciolone assistindo O Edilson Garcia Lá da Alfa Fone Zé Luiz de Souza Foi gerente do Banco Itaú Vai vir contar umas histórias Para a gente também O Ézio Donizete Mar Que falou que você É gente fina E falou que o bom Era casar com professora Você casou com professora? Não O Edilson falou que a eleição do Sanches Foi uma das mais difíceis Mas ganhamos Então olha que legal Sabe quem estava acompanhando aqui? A Ioná Que é filha do Silvio Da farmácia Ela está nos Estados Unidos Eu vi que passou a Ioná Aqui Eu acabei perdendo a mensagem dela Mas que legal Poxa, também tem uma história bem legal E a gente quer falar mais disso Em outra oportunidade Você tem umas fotos antigas lá? Tenho Bom, então E quando você chegou aqui O José Fernando falou assim O Roberto é uns 4, 5 anos Mais velho do que eu Você falou Mas ele é 10 anos 10 anos Então você está com 72 anos Você está bem, pô 72 aninhos Bom, então está bem É água de São Roque É água de São Roque É boa É, eu lembro Tem um tempo que eu ia lá No Grêmio, lá na academia Você estava lá Estava Continuo hoje mesmo eu fui Foi? Aí eu sou persistente Eu estreio amanhã no Pilates lá Às 8 da manhã Me estreia no Pilates Vamos ver quanto tempo Vou aguentar Duas vezes por semana Vou na academia O Pilates não faz Você joga também um carteado lá Eu gosto Às vezes eu vou jogar um truquinho O truquinho é uma tranca Mas eu vou bem pouco lá Viu? Agora o pessoal brinca Quando o zap era no truco, né? Agora o zap virou no WhatsApp, né? É, o WhatsApp Eu tenho uma zapiana O que é um zap no truco? Nunca joguei truco É uma carta mais forte É mais forte É imbatível É imbatível É paus, né? É paus, né? 3 de paus 4 paus Não põe uma carta acima do que vira É, de que vira, é isso Mas ali a gente joga truco e tranca E tranca Nas sextas-feiras a gente joga truco Fazemos um trucão de seis lá Mas é a maior festa, tá? Pô, eu fazia Fazia de brinca Você em campanha eleitoral Você não fez muito campeonato de truco? Nossa senhora Naquele tempo podia fazer A gente fazia E todos os candidatos Abriam mão dessa coisa Era campeonato de truco Truco, futebol Tudo aí Valia tudo Valia O voto era duro Muito legal Porque você vai em todos os cantos do município E você acaba frequentando ali O que eles fazem É, jogando snook É, fazia campeonato de sinuca O que é o lazer Muitas vezes na periferia Hoje em dia as coisas mudaram Mas naquele tempo você sempre se integrava Com o que o pessoal fazia Exatamente Uma trucada Joguinho de futebol Futebol, campeonato de veterano Lucas, eu só esqueci Mandar aquela canequinha Nossa especial Jeremias Que eu estou com a água aqui Do nosso Ivan Gás Essa água aqui O Zé Fernando foi beber Na bica hoje lá Um abraço para o Ivan E também para a Andréia Para a Teca Pessoal lá Muito boa essa água aqui Lá do Ivan Gás Mas deixa eu perguntar Qual é a política Quando que entrou a política Na sua vida? Qual a primeira lembrança Que você tem de política? Obrigado, Lucas Estão chegando os copos aqui É igual o chope, né? Joga os copos assim Salum Salum Para falar a verdade Eu sempre gostei da política Porque eu li Eu li bastante Eu sempre leio Na parte política Mas começou o seguinte Quando eu tinha Mais ou menos uns 10, 12 anos Um senhor em frente de casa Acho que se não me engano Foi o pai do Lula Era um senhor bem idoso Vou explicar que não é o Lula É o pai do Lula É o pai do Lula Da família Da família A voz O pai do Lula É o São Roque Então Ele Assim, à noite Conversando com Então É o avô do Luiz Álvaro Do Limeu Sim, o avô do Luiz Álvaro Era um senhor bem idoso E ele fez um comentário Sobre a Primeira Guerra Mundial Sá? E pra mim foi uma surpresa O que ele contou, né? O que tinha acontecido Na Primeira Guerra Mundial Aquela coisa toda E eu nunca tinha ouvido falar Naquela época Sobre esse assunto E ele falou Morreu muita gente A população passou Muita necessidade Ele ficou Ele ficou duas horas Contando isso daí Aí depois ele tornou E falou da Segunda Guerra Mundial Que foi muito pior Então os caras andavam Tinha o gasogênio Faltava Tinha racionamento De comida Aquela coisa toda E eu me interessei Por isso daí Então o que eu fui? Eu fui perguntar Para os professores Isso foi com 12 anos Mais ou menos 12, 13 anos Aí eu perguntava Primeiro eu perguntei Para o meu pai Não sabia nada Perguntei para os parentes E ninguém sabia nada Na escola eu levantava a mão Perguntava para o professor Nenhum professor sabia nada O que eu fiz? Eu fui estudar Então eu passei A acompanhar Estudar e pesquisar Então a partir daí Eu me interessei Pela política Por quê? Aconteceu todas Essas tragédias Exatamente pela ausência Do cidadão na política Eu estou com 72 anos E gosto da política Podia estar em casa Sossegado Mas eu acho Que a gente tem que deixar Algum legado Eu tentei consertar E às vezes era também Porque aquele que você apostou Nem sempre corresponde Àquilo que você imaginava Que ia ser Mas faz parte da vida Então eu me interessei Aquele totalitarismo Que teve na Europa Aquelas coisas todas Que aconteceram Eu fui me envolvendo Lendo, estudando Pesquisando E até hoje Eu faço essa pesquisa É um hobby que eu tenho Que eu faço Há mais de 50 anos Que eu leio Estudo Mas eu não estudo A guerra em si A luta de trincheira Isso não interessa Mas é interessante Mas o que levou a isso É, mas é interessante Você ver Como que uma Alemanha Conseguiu sustentar uma guerra Porque uma guerra Consome as energias De um país Assim Desastrosamente Desastrosamente Exatamente Eu vou estudar O ministro da fazenda E eu fui ler sobre o cara Então eu fui pesquisar o cara Os caras eram gênios Na área da coisa Lógico que eles saqueavam Faziam tudo Mas o que eles criavam Para conseguir gerar Então é isso que falta Aqui no Brasil Não dá para comparar Em termos de cultura Alemanha com o Brasil Naquela época Em 1914 Eles faziam submarino E avião O Brasil ainda não Está engatinhando Para fazer o primeiro submarino Então começou aí Agora engajamento Mesmo na política Começou em 1978 Quando o Mário Luiz Tinha montado Um escritorinho de comitê Descendo ao Tiradentes Logo descendo Embaixo daquela casa Da dona Masília Da dona Masília Eu estava passando ali Naquela época Eu fazia faculdade de Direito Eu saí do serviço Para ir para a escola E eu entrei Eu vi que ele estava conversando Com umas pessoas ali dentro Eu entrei Começamos a conversar E tal Assisti a uma conversa E tal Aí ele me falou assim Olha Se você quiser vir Na terça-feira que vem O Fernando Henrique Vai vir aí na banda E tal A banda Carlos Gomes Nós temos fotos desse período Tem fotos sua inclusive Nesse dia Eu não fui à aula E fui assistir Uma palestra do Fernando Henrique O Fernando Henrique Ele era suplente De senador Ele era candidato a senador Porque depois Quando ele foi senador Ele não era suplente Naquela época Era o segundo colocado Porque era o eventual Substituto Substituto Então ele deu uma palestra Sensacional Era um cara muito capaz Chegou a presidente da república Foi um bom presidente Com algumas ressalvas É claro A gente nunca está De acordo com tudo Você nunca imagina Que o cara vai fazer Exatamente aquilo Que devia ser feito Mas foi um bom presidente Ele fez uma palestra Sensacional E a partir daí Então nós começamos A trabalhar naquela Eleição De 78 Que foi Depois foi prorrogado O mandato É A eleição de 78 Que foi a eleição Dos Senadores Foi essa eleição Que ele disputou Aí depois teríamos A eleição Para prefeitos Em 1980 O Quintino Foi eleito Em 76 O mandato que o Quintino Teria e todos os prefeitos Quatro anos Terminaria em 80 Em 80 A ditadura Deu mais dois anos Aí a ditadura prorrogou Para não levar um sacode Que já estava desenhado Nós começamos a trabalhar A campanha do Marulio Já em 79 Assim mais De uma maneira discreta E quando chegou No comecinho de 1980 Houve a prorrogação De mandato Mais dois anos Foi um Vocês falaram Golpe Exatamente Eles faziam E eles faziam Então prorrogaram O mandato Mais dois anos Então nós fizemos A campanha do Marulio Mais dois anos E foi uma campanha Maravilhosa Excelente E nessa campanha Foi um excelente prefeito Então por exemplo Só para a gente Um detalhe O Marulio já entrou Com seis anos Não foi prorrogação De mandato Ele já entrou Sabendo que eram seis anos Aí para ajustar As datas novamente Descoincidência Descoincidência Aí puseram Uma data Cinco foi o seu rino Aí para ajustar A data Deram seis anos Para quem se elegesse Em 1982 E o Marulio fez De 82 até 88 E tem um detalhe O seguinte São Paulo Não tinha eleição Para prefeito E outras cidades De interesse De defesa As capitais Não tinham As capitais E algumas cidades Santos Não tinha As capitais E o estado Não tinha Volta Redonda Eu acho que por conta Da companhia nacional Eram cidades estratégicas Eles não queriam Perder o controle E aí você tinha Por exemplo Quando o Montoro Se elegeu Governador em 82 Ele indicou Para ser o prefeito Bione Como chamar O Mário Covas E o Mário Covas Fez o mandato tampão Em 85 Você teve eleição Para prefeito Em São Paulo E não teve Nas outras cidades Para ajustar Tanto que foi eleição Que o Fernando Henrique Perdeu para o Jânio Mas aconteceu o seguinte Aconteceu o seguinte O Covas seria O vice do Montoro E nós fomos A uma convenção No dia 20 de julho Nós estávamos lá Nós estávamos juntos Né Zé Em 1980 A eleição foi em 1982 Foi em julho de 82 Fizemos uma caramba Foi para lá Uma convenção gigantesca Aonde que foi? Foi na Anhembi Foi na Anhembi Estava lotado de gente E tinha E aí Vinha fazer a convenção Nós íamos votar Aquela coisa toda E aí teve um impasse Ali naquela convenção O Zé deve estar lembrado Nossa E tinha um grupo Do MR8 Com bumbo Aquela coisa E fazia Apoiava o Quércia Apoiava o Quércia De repente Os dirigentes Lá entraram Tudo lá nos bastidores Ficaram lá Duas horas É que o Montoro Ganhou Do Quércia Ganhou na convenção E o Quércia Que já teve Eu já era funcionário público De São Paulo E não é a minha opinião De uns 80 Não Os atuais Que não vivem na época Mas não tem isso Mário Covas foi Eles falam muito Daquele brigadeiro Lá como é O Faria Lima Mas o pessoal Que conviveu com os dois Igual o Mário Covas E aí o Covas Assumiu Como prefeito Biônico É Biônico E aí quando teve a eleição Em 85 Tem a famosa Que o Fernando Henrique Sentou na cadeira Porque ele era amigo do Covas Já foi lá Sentou na cadeira Nós fomos lá E isso foi Vamos dizer assim O que se disse Na grande imprensa Entre o povo A história era outra Foi ele ter dito Que Foi uma maconha Não tem problema nenhum Naquela época Era uma coisa Que ele não podia ter dito Quer dizer No povo Ele falou Numa entrevista Ficou célebre Essa entrevista Ficou célebre Foi com o Boris Casoy Inclusive Perguntaram Fundei maconha Ah da maconha Não Ele falou Ele falou que ele usou Quando era jovem Perguntou Perguntou se ele acreditava em Deus Foi isso Foi interessante Porque ele Essa história da cadeira Foi Sinceramente Estou dizendo Porque eu vivia com o povo Eu trabalhava em favela Né E naquelas regiões Por ali Esse meu trabalho A vida toda em São Paulo Foi esse Foi com o povão mesmo E não pense que eu me orgulho muito Não Gostaria que não existisse o povão Gostaria que todos fossem ricos Não é nada disso Mas Então o comentário era isso Ah Foi uma maconha Acredito em Deus Ninguém falava da cadeira Quem falava da cadeira Era Vamos dizer assim A elite política Eram eles que falavam O povão falava Foi ali que ele perdeu E na verdade Ele perdeu a eleição Em dois bairros Da cidade de São Paulo Foi 3% a diferença Exatamente Que votava em massa nele Acho que era Vila Maria Não é isso? A Vila Maria Não Vila Maria Exatamente Tanto que tem O viadulto Vila Maria E tem mais um outro Foi nos únicos dois lugares Que ele perdeu Ele perdeu a eleição Eu acompanhei esse debate Não sei se muita gente Que está nos acompanhando Algumas pessoas devem ter acompanhado Lá atrás Eu estou num debate Corretor Foi com o Boris Casoy O mediador O Boris Casoy Perguntou Se ele acreditava em Deus E ele respondeu Nós combinamos Que você não ia fazer essa pergunta Ele falou isso Foi proposital Já deu a resposta Por isso que eu não combino Combinamos alguma pergunta aqui? Combinamos alguma pergunta? Aqui não tem pergunta combinada Aqui não tem pergunta Mas ele falou Nós combinamos Que você não ia fazer essa pergunta E ele já deu a resposta O Boris Ele era mais janista Ele botou o Fernando Henrique Numa saia justa E essa questão da maconha Também pegou Quer dizer E você vê que detalhes Da eleição E apareceu Porque realmente Foi capa da Virgem Ele sentado na cadeira Na cadeira E aí foram perguntar E agora Eu vou detetizar Sabe o que foi? Ele não queria sentar na cadeira Mas os jornalistas insistiram A culpa da imprensa Ele é lógico Ele queria sentar Mas ele falou Não, eu não vou Não, não me vai Ele sentou Tiraram a fotografia Aí o Jânio Ele foi lá Desinfetou a cadeira Aquela coisa toda Mas a conversa no povão Era outra Ninguém falava da cadeira A gente foi pra eleição de São Paulo Uma eleição de São Roque Em 82 Quando o Mário Luiz Ganhou, arrebentou Lá a boca da urna Então veja bem Ainda pra tentar segurar Que o PMDB Vinha num movimento Muito forte De oposição Criou-se o voto vinculado Então foi uma eleição Que só não teve Votação pra presidente Mas você tem que votar No senador Senador Governador Deputado federal Deputado estadual Prefeito e vereador Tudo no mesmo partido Isso Voto vinculado Se votasse Em um vereador De um partido diferente Anulava o voto A ideia da ditadura É justamente no plano local Que você às vezes Tem amizade com um cara Que é candidato a prefeito Mas o vereador Eu sempre dou uma Puta, eu conheço aquele Que é do outro partido Se você fizesse isso Pra poder compor No município Sempre você faz Você vota num prefeito Num vereador de outro partido Naquela época Teria anulado o voto da pessoa Mas essa estratégia Não funcionou Isso é o Rota Porque o Marulito Teveu 80% E elegeu 12 vereadores E o PDS Colocou Três candidatos Colocou O Pani Newton Basso O pai do Niltinho Pedro Costa E o outro E o Donaldo Lopes Três E aí tivemos Dois candidatos O PT O Mário Júdica E o outro Que eu sempre esqueço Dimas De Araçariguama Então foram E o Mário Liss E dos 15 vereadores Fez 12 Os únicos três Que não eram Do PMDB É Paulino Pereira Djalma Rodrigues E Maurinho de iguais Não É isso E aí tinha O resto Era tudo Zé Balai e Scalos 12 Zé Rapidinho Vamos lá Durival Cantar Você é o mais votado Candidato da juventude Não Então Zé Balai Zé Balai Você já está querendo Pelé Falando em terceira pessoa Não Vamos falar Eu Eu sou eu Eu sou eu Zé Balai Zé Balai Sanches Rios Durival Najib Najib Mário Luiz Sabatini Guido Gazelli Domingo Sartefilho Domingo Sartefilho Beto de Araçariguama Celso Miguel Anemar Marreiro Celso Miguel João Pérez Gasques Filho Foi 12 mais 3, 15 15 Era uma câmara E o Mário tocou até o fim Praticamente com todos É claro que quando vai chegando Aquele momento da Da eleição Começa a aparecer Aí apareceu você Que era ali PMDB de carteirinha O José Antônio Sanches Dias Foi para o PTB E você foi para o PTB Mas eu não fui assim Porque você Como que se escolheu Naquele momento Eu vou O que aconteceu Foi o seguinte O Sanches queria ser Candidato a prefeito Pelo PMDB Aí eu falei Ah Sanches Você não tem chance Dentro do PMDB O diretório É maciçamente Exito O Garcia e tal Não Mas eu tenho direito De concorrer Claro que tem direito De concorrer E aí Nós fazíamos As reuniões Eu era presidente do partido Todas sextas-feiras Religiosamente Nós fazíamos As reuniões E aí o dia Aí um dia O Sanches foi em casa E falou Eu não estou achando Espaço dentro do PMDB Eu vou para o PTB Falei Bom tudo bem Ele fez uma carta E nessa carta Eu tentei Demovê-lo da ideia De ele sair E nós Era exatamente Um dia Que tinha uma reunião No partido Aí ele me entregou Essa carta E eu fui para a reunião No partido O partido tinha lá Junia 15, 20 pessoas Toda semana Tinha reunião E eu tinha conversado Com o Zito O pai do Zé Malaya Eu falei O Sanches está querendo concorrer Aquela coisa Você tem que tomar uma decisão O Zito Não, eu sou um soldado do partido É o que ele usava Muito e tal E vamos ver o que vai acontecer Lá na frente Aquela coisa toda Mas duas ou três vezes Eu conversei com o Zito A respeito Dizendo do interesse do Sanches Eu ficava equidistante Mas eu sabia Dentro de mão Que o Sanches perderia O diretor tinha 17 votos Ele podia ter 15 contra E aí o Sanches Apresentou essa carta Eu levei essa carta Para a reunião E coloquei Falei Olha, eu conversei com o Zito O Zito ainda está Decidindo se vai ser ou não Se o Zito não for candidato Nós temos que resolver Quem vai ser Que o Sanches foi embora E tal Aquela coisa toda Foi quando o Rios colocou Não, Roberto É que nós estamos aí Montamos aí Várias comissões No partido Aquela coisa toda Mas espera aí Comissões aonde Que tinha comissões Se tem um partido aqui E aí tinha 6 ou 7 comissões E eu falei Bom, então estamos fazendo Uma reunião Fora Fora Sem minha presença E aí isso foi Para mim Foi uma gota d'água Você é balada Eu quero lápis aqui Tinha reuniões fora E aí Eu fui embora Para casa Puta Fiquei Senti um baque violento Aí passou Uns dias Uma semana Mais ou menos Aí o Sanches Foi em casa Me procurar Eu falei Não, Sanches Eu não quero mais saber Não quero mais saber Da política Eu vou Me dediquei Corpo e alma Na campanha Do Mário Luiz Partido Sacrifiquei a família Aquela coisa toda Todo mundo Assinava 3 ou 4 Atrás Aí eu chamei o Zé Donino Um dia lá O Zé Donino Fazia parte também? Fazia O Zé Donino Sempre fez parte O Zé Donino Era o tesoureiro Era o presidente Mas quem fazia Toda a contabilidade Era eu Aí o Zé Donino Foi em casa Peguei todos os extratos Ele sentou comigo Ticamos Ficamos umas 3 ou 4 horas Ticando todos os lançamentos Tá? Pá Passamos a régua Tá aqui Ele falou Você tá certíssimo Tá bom Falei Tudo bem Só que agora Eu vou partir para outra Eu vou ajudar outra pessoa E aí fui com o Sanches Tá? E aconteciam reuniões paralelas? O problema é Talvez é que o Roberto Deve ter levado Para um lado Tipo desconfiança Alguma coisa Mas é que era passagem De transição De um Ele saiu E aquilo tinha que ser Colocado em ordem E a gente sabe que tem toda E era realmente Meio Atrito Mas veja só Mas em nenhum momento Ele veio Para o lado pessoal Tanto é que o Zé Eu tô amizade com o Zé Todos eles Eu tenho amizade com Todo mundo Eu levei em mais uma questão Que era uma questão Mais política mesmo É uma questão política Na verdade Na verdade Só esclarecer essa questão Realmente Nós 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 tínhamos Uma ligação Com o Rios E o Sanches Se sentiu Até sem o espaço De poder pleitear Serviço do Zito Entendeu? Ele já viu Que ali praticamente Já tava fechado Caminhando Zito e Rios E ele Tendo a ambição De ser prefeito De São Roque Ele viu aquele sonho Impossibilitado De se tornar Realidade Naquele prazo Então ia jogar Mais pra frente Sendo que o vice Depois poderia até sair Candidato a prefeito Então ele tentou E foi pro PTB Viabilizar o projeto Dele político E foi pro PTB E ele acabou Resgatando também Algumas pessoas Que eram no PDS A Bel de Almeida A Mauri de Lima Ele foi com Com pessoas Que Ele se alinhou Com o pessoal Que era oposição Que era oposição E aí num dia Eu lembro que o O Elcio pediu Pra que eu passasse Na casa dele Pra gente fazer uma reunião Lá na casa Do doutor Arim É o subocato É o subocato Do jornal É E fomos na reunião E chegamos lá Tava o PDS em peso Tinha o pessoal do PTB Aquela coisa toda Paulo Sabatini É O pessoal Tava Digamos assim Sem uma liderança expressiva Pra disputar uma eleição Contra o PMDB O PMDB já é um partido Que tava 10 anos Eu era Seis anos no poder Eu era do PMDB Que nem martelete Trabalhava que nem martelete Mas eu sempre tive Um bom relacionamento Com todo mundo Porque eu trabalhava No Banesto Eu tinha que atender Todos os clientes Conversar Eu não podia Ter divergência política Nada pessoal Nunca foi E quando eu tive Na reunião lá Eu lembro que um deles Falou Ó Roberto Você está aqui Porque você é Do jeito que você é Você sempre cumprimentou Todo mundo Nunca levou nada Pro lado pessoal Então você é bem recebido Pra gente A política tem que saber Distinguir isso Tem que saber Seu pai fazia muito bem Fazia Fazia É o que não pode Por exemplo Tem algum momento Ele não concorda Falando Estamos aqui Falando O nosso candidato Vai ser o Zé Fernando Não, mas o que não Fechamos o Zé Fernando Alguém pode Na mesa Alguns candidatos Chegam até Virar a cara pra gente Momentaneamente E vai ser uma bobagem São as decisões Que você precisa tomar Num determinado momento Da política Que depois Mais pra frente Nós tivemos Um problema com o Rios Nós optamos pelo Rios Como vice do Zito Na sequência O Rios queria ser Ele queria ser Depois foi o Luiz Cláudio Aí o Rios saiu também E foi o PSDB Essa faz parte da política PSB PSB com o Reguengo O Reguengo Que era PSDB Tudo é bonito Essa história O Sanches venceu Aquela eleição Perdeu pro Zito Ficou ali Então essa eleição Que perdeu pro Zito Era o Maurinho O Sanches fez 5 vereadores E o PT fez 2 E aliás fez 2 Porque o Paraíba Paraíba arrebentou a boca E puxou O Zé Egito Que teve cento e poucos 141 141 Não veja bem Dentro da regra do jogo Que as vezes se questiona O piniquinho Está vigente até hoje Vale hoje E o Zito E o Zito elegeu 6 Que eram 13 vereadores Então o Sanches De uma certa maneira Ficou com maioria Porque os dois do PT Ficaram do lado do Sanches E ele manobrou Durante todo esse tempo O Sanches fez um trabalho Foi difícil pro seu pai Ser prefeito E você na Câmara Com aquela oposição ali Não Eu fui alvo de muito Nossa A constituinte Porque teve a constituinte Municipal O Caparelli Nossa A gente dá risada A gente dá risada Até hoje Eu me candidatei A secretário lá Tive que Tive que retirar Foi uma loucura lá Que depois eu Tinha um acordo com o Paraíba O Paraíba E depois E pra ajudar ainda É incrível isso A eleição de 88 E quando chegou em 90 Tinha eleição pra deputado Ele tinha um compromisso Com o Goldman E com o Resc Pra ir pro PCB Partido Comunista Aí quer dizer Já tinha pancada Aí vai pro Partido Comunista Aí tinha que explicar Que não comia criancinha Aí o Sanches conduziu Esse dia Não O Sanches foi De 88 De 88 Até 92 Ele conduziu Foi fazendo o trabalho dele Ele fez o trabalho Nessa época Eu fui embora Pra Sorocaba Aí se distanciou Fui pra Sorocaba E aí eu vinha pra São Roque Toda semana O Sanches passava em casa E a gente conversava Trocava umas ideias E depois eu fui pra Limeira Ele me ligava E sempre tava Sempre em contato Foi quando ele se elegeu Aí chamou você Aí Por exemplo Eu que organizava Todos os comícios Carreata Eu que fazia trajeto Papelado A música da Xuxa E foi uma campanha bonita Ele ganhou No fim aconteceu essa tragédia Então aí ele foi assassinado Quer dizer Em 94 Ele foi eleito em 92 Tomou posse Ele foi prefeito Um ano e meio Um ano e sete meses O que que se sentiu no Sanches Eu particularmente O Sanches era uma pessoa Difícil de você Eu tinha essa dificuldade Com a imprensa Ele tava sempre achando Que a imprensa Tava criticando Ele era prefeito E não tinha Um chefe da divisão de turismo E a gente sempre falava Lá na rádio Pois é Estância turística de São Roque Mas não tem Um cargo da divisão de turismo Tem Mas o Maíque que era Mas não teve um período Que ficou sem Depois o Maíque veio Então assim Mas era a postura dele E tal Mas o que que se sentiu Do Sanches Se infelizmente Não tivesse ocorrido A morte Foi uma tragédia Era uma pessoa Muito capacitada O Sanches era Muito competente Eu sentia demais A morte dele E foi assim Sei lá Ele tinha Tinha separado da mulher E aconteceu aquilo Que aconteceu Todo mundo sabe Mas era uma pessoa Assim Então toda vez Eu fui pra prefeitura E aí ele me deu Carta branca pra trabalhar Então eu procurava Modernizar Porque a prefeitura Quando eu fui lá Em 1994 93 A pressão que eu tava Entrando em 1920 Porque Era muita coisa antiga Aquela coisa Só pra você ter uma ideia A conta de adiantamento Não existia E ela é de 1964 E em 93 A conta de adiantamento Não existia Que favorecia Muito Traz luz pra gente O que é quanto adiantamento Adiantamento É uma verba Que o prefeito Designa Para um funcionário De carreira Por exemplo Mil reais Pra ele fazer Pequenas compras Então se eu precisasse Comprar uma tesoura Por exemplo Uma tesoura Eu tinha que fazer Uma tomadinha de preço Pra comprar uma tesoura Se eu precisasse De um alicate especial Pra um vidro Ou um vidro De uma janela Foi quebrada Eu precisava fazer Uma tomadinha de preço Pra comprar Aquela Quebrar aquele vidro Arrumar aquele vidro Que foi quebrado Uma maçaneta Ou uma prestação De serviço E o adiantamento De pequeno porte Pequeno porte Isso atravancava Excepcionalmente A administração Então quando eu estive lá Eu sugeria a implantação Implantamos Então por exemplo Designava Para um funcionário De carreira Mil reais Pra conta dele Então naquele setor Esse funcionário De carreira Ficava com aqueles mil reais Na conta dele Então todas Essas pequenas despesas Ele fazia O diretor Atestava O que precisava E isso agilizou muito Mas Mas a prefeitura Não tinha isso daí Aí eu perguntava Mas como que não tinha isso daí Comecei a ligar pra Mairin Que liguei pra Sorocaba E toda a cidade tinha Só o Roque não tinha Tá Tava parado Às vezes precisa de uma coisa pequena Eles falaram O vidro quebrou lá De uma escola Tá precisando Uma coisa Então por exemplo A folha de pagamento Eram quatro folhas de pagamento Eu falei Mas poxa vida Quatro folhas de pagamento Eu lembro que o Roque Que trabalhou lá no setor Mas por que quatro folhas de pagamento Não mas é assim que tem que ser Aí eu falei com o Sanche Eu falei Sanche Eu vou reduzir essa folha de pagamento Bom Veja o que você vai fazer aí Tá Fizemos Reduzimos pra dois O Roque ia lá Queria me beijar Reduziu a quantidade de empenho Assim brutal Pro setor de pessoal lá Nosso pessoal Eu passei Eu tinha duas folhas de pagamento Uma no dia Trinta E uma no dia Vinte Acho que é dia vinte E a outra na dia trinta Não me lembro Você pagava dia dez Eu pagava dia dez Então reduzimos muita coisa Então a gente conseguiu trazer Outras experiências que eu tinha fora Trabalhando no banco Porque o banco Era sempre se modernizando E levamos pra lá E fizemos um bom trabalho E o Sanche Nessa hora Quando levava uma ideia Rapidamente ele acrescentava alguma coisa Então foi uma perda Assim pra São Roque Olha É insubstituível Tá Infelizmente Você vai ter que voltar outro dia aqui Roberto Porque nós temos só mais oito minutos Você volta outro dia pra contar mais histórias? Volto é Então mas deixa eu perguntar Se for convidar Convidando Não, não Nós estamos ouvindo Nós estamos ouvindo na história É a gente quase não deu tempo de falar tudo Mas por exemplo Hoje Na política Até tem uma pergunta aqui O Ednelso Mazeto Na opinião do Roberto Hoje quem são os próximos nomes Fortes da política Falando em próximos E a gente tem o Cláudio Que é o atual Quem que é forte na política de São Roque Já dá pra pensar na próxima eleição? Estamos pensando, claro O Ricardo Rios Que esteve aqui numa entrevista Ele Mandou um abraço Mandou um abraço aqui o Ricardo É um abração amigo É do meu partido É um partido É um jovem muito competente Trabalhador Estudioso Tá fazendo Hoje tá fazendo Doutorado Foi uma pena A gente não conseguiu Mas é o que eu sempre falo Foi o Mister Simpatia Todo mundo falou Não Uma pessoa O vice dele Era uma pessoa conhecidíssima O doutor James É um médico de prestígio E tal Mas infelizmente não deu A gente não quis fazer Coligações Assim Fomos convidados Fomos convidados pelo próprio Cláudio O Cláudio quis Que o Ricardo Fosse vice dele E até inverter a chapa Fomos procurados pelo Chumbinho Também Quisemos aceitar O Luiz Guilherme Nos procurou Duas ou três vezes Pra tentar fazer um acordo Aquela coisa toda Foi o seguinte Nós montamos uma chapa De trinta pessoas Com o compromisso De que não teria estrela Dentro dessa chapa Porque o camarada Quando vai sair candidato Ele não é bobo Ele sabe que se ele tiver O estrela dentro Ele vai puxar o voto Pro cara E ele não vai se eleger Então ele tá assumindo Esse compromisso Então não dava pra você Trazer um time de fora Um virador Uma vez veio lá Olha eu tenho Cinco candidatos aqui Eu quero entrar com vocês Ele teve muito jogo De cintura E tal E falava Não dá pra colocar Porque eu tenho que tirar Cinco companheiros Da minha chapa Então a gente não Fez uma coligação ampla E não assumiu Compromisso nenhum Também Não veio dinheiro Não tinha grupos Econômicos E aí não deu Mas plantou uma semente Plantou Tá bem germinado Tá bem germinado E o Ricardo Rios Tem todas as suas Atividades profissionais Isso também envolve Questão familiar A família tem que estar junto ali Mas você aposta No Ricardo Rios Aposto Você dá uma forçadinha nele Tô 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 A gente tem A gente tem feito reuniões Você queria que ele saísse A candidata a deputada agora Gostaria E ele não quis É Ele tá com os compromissos dele aí Não é fácil E aí eu Conciliar Conciliar Ele optou Ele tá se aprimorando Na carreira profissional dele É um profissional Extremamente competente Nós elaboramos Um plano de governo Sensacional Que tinha certeza Que ia funcionar muito bem É que não deu tempo De chegar Nos quadrantes da cidade Aí Pesou também A parte financeira A gente não conseguiu fazer Por exemplo Os comícios Cada comício Ficava em 2.500 reais Por exemplo Comício pequeno Você pôr uma caminheta Com som Em alguma coisa Era 2.500 reais Da onde nós vamos tirar Esse dinheiro A gente não tinha compromisso Com ninguém Assim olha Me arranja um dinheiro Que eu te dou lá na frente De alguma forma A gente quis fazer Alguma coisa assim Não tem compromisso Com ninguém A campanha dele Foi muito espartana Fizemos uma carreta Até bonita Lembra? Fizemos gostosa E tá Ele foi Teve um debate Acho que não chegou a ter o debate Teve alguns debates Mas Na verdade Entrevistas Entrevistas Setorizar cada um Em determinada entidade Aí a oposição dizia Que ele tinha desistido E esse tipo de coisa Falava Porque ele desistiu Da campanha Porque não sei o que Não vote nele Porque ele desistiu Da campanha A gente não fazia Esse tipo de coisa Mas dormimos De cabeça tranquila Do dever feito Realizado Jogamos Jogamos bem transparente Foi isso mesmo Deixa eu fazer assim Você vai ter que voltar aqui Porque não chegamos Nem na administração Claudio Góes ainda Chegamos em 2018 Deixa eu só colocar Meu capacete Eu tô meio invisível Na câmera aí Eu virei um homem invisível Mas vamos O que aconteceu com você? Eu sou meio assim Tem hora Golpe Eu sou meio Eu sou meio ghost Eu sou meio ghost Por isso Tomem cuidado comigo Porque as vezes Os caras falam assim Como é que você sabe Que vai ter isso É que eu sou meio invisível Nós vamos colocar É que eu tô saindo aqui Porque eu tô colocando No capacete Eu volto já já Pra gente fechar aqui Com o nosso Roberto Moraes Você sabe Que eu fico de olho Em tudo que está acontecendo Na nossa São Roque Principalmente as coisas boas Passando aqui Pela região Da estação Olha só Que observei Tem uma obra aqui Vamos conhecer O Recanto da Cascata Assim como eu Você também estava curioso Pra conhecer Olha aqui Nós subimos Pra acompanhar Esse apartamento Aqui Esse é um duplex Rapaz E olha a visão Que a gente tem aqui Recanto da Cascata Até o Morro do Esqui Lá no fundo E a gente vai circulando Por aqui Olha aqui Serão os apartamentos Com dois dormitórios E dá até pra chegar aqui Dar uma acompanhada Aqui desse lado Olha só Aqui a gente tem a visão Do Cruzeiro Um empreendimento Balti Consultoria Em frente ao Recanto da Cascata Próximo ao Estádio Municipal E ao Grêmio União São Roqueense Residencial Recanto da Cascata Em São Roque Muito bem Estamos de volta Eu apareci de novo Que beleza Recanto da Cascata Agora sumiu os demais É E está ventando Está balançando a placa Regina Cosmetics O pessoal passa Passa olhando pra gente Aqui O pessoal foi lá Na Doutor Estevô Chegando lá no Snack House Perguntando pra Enéas Agora nós vamos ali No Rásio Riveri Parece que o Ricardo Rios Está saindo ali Do Rásio Riveri E a sede do PMDB Era ali Era ali em cima Esse prédio verde ali Isso Ali foi a sede do jornal Carambei E tinha entrada ali Ali era o Mário Boré E você durante muito tempo Foi a sede do PMDB Foi a sede ali Nossa Todos os domingos A gente fazia O aperitivo Com música Era assim Iberia do Morro Iberia do Morro Fazia a famosa Esprimidinha Né Zé Esprimidinha Aí eu ia comprar Pinga com o Marlis No mercado A gente ia ver Qual que saia mais barato Se era de litro Ou de garrafa Tudo munheca E era cotizado Cada um dava um tanto Limão, açúcar Era cotizado Duas garrafas de pinga E depois tinha que controlar A turma também Porque se o cara Enchei essa cara Tinha que carregar também Mas isso é muito bom Essa conversa política aqui Olha Ponto Idenoso Mazeta Me mandou mais uma pergunta aqui Só uma pergunta rápida As coligações As coligações São a morte da administração Porque fica um loteamento Do governo Fazer coligação Não deixa de ter Um certo fundamento Tá Agora Para essa eleição Vai acabar Para deputado Vai ser permitida a coligação Na próxima eleição Não vai ter mais as coligações Vai existir a coligação Majoritária Então por exemplo O candidato tem Quatro partidos E os partidos Então fecham Com o candidato majoritário Mas os candidatos A vereador Correm dentro daquele partido Se não conseguir O coeficiente Não é o outro partido Que vai ajudar Tá Então Você acha que vai melhorar? É Vai melhorar Vai melhorar Porque vai reduzir O número de partidos Que tem 30 E lá não é fumaça Então A cláusula de barreira Que já começa a valer Vai começar a valer agora E as coligações Não conseguir um percentual Não tem cabimento O país ter 35 partidos E mais 25 Não tem 35 ideologias Não tem Não tem É assim Ou você é a favor ou contra Ou muito pelo contrário Seria 3 ou 4 Agora não Tem partido Para tudo quanto é nome E esse pessoal monta Esses partidos Porque são partidos Para negociar Tempo de televisão Tempo de qualquer coisa E ganha dinheiro Em cima disso E essa é a tragédia Esse fundo partidário Que está em bilhões Bilhões Quase 3 bilhões É uma excrescência Então As coligações Elas Acabam caminhando Para isso aí Que você falou Ela compromete A administração Praticamente Qualquer administração Porque o cara Para conseguir essa coligação Ele vai O que oferece A coligação Ele pede alguma coisa Em troca E não é pouco Olha Acompanhando a gente Que é o Fábio Antunes Rafael Daípica Que é a vereadora Aqui de Mairim Que o Ricardo Rios Falamos bastante Sem Rios Pulita Belínio Pulita está acompanhando Ivani Costa Maria Helena Ferreira Grande Minha sogra está aqui O meu irmão Valdemir Lúcio Rossi Que se conhece bem Lá de Campinas Está acompanhando também Juvenal Augusto Moraes Entre as outras pessoas Que participaram Entrou aqui também O Palhaço Espuleta Está acompanhando a gente Sidney Muniz Também entrou aqui Eu quero que você venha Outra oportunidade aqui Valeu o papo Você falou pouco Eu estava só observando Fui mais tarde Nessa época Já estava meio devagar Pode marcar Menos menos de quarta-feira É que a religião não permite Vai lá para a chácara Essa aí Minha mulher gosta muito Ir na chácara Aqui de quarta-feira Tem os bengalas de ouro Lá também É um horário sagrado Você não consegue achar Ifaneu Firmino É tudo James James também James É os caras Quatro O encontro lá É sagrado Não pode cair o mundo O Cláudio Gói Deve também participar Ah, mas ele não pode Mas agora Não está indo Não, acho que agora Imagine se o prefeito Cobrança de volta Não é fácil Passou voando ali O Fran do Mosquete 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 Os caras sabem que passa ali Fazendo propaganda atrás Obrigado, Roberto A gente gostaria Valeu o papo E a gente gostaria De ter você aqui Gostou de rememorar O Zé Balairo também Tem bastante lembranças aí O Fran Bikini O Fran Bikini tem história Somando aqui Já dá mais de 200 anos Ah, dá Eu já estou colaborando Com 51, pô Então Você está com uma boa ideia 51 Uma boa ideia Eu já não sou mais uma pessoa Já sou uma boa ideia Valeu Alguém falou isso aí Alguém falou isso Um grande abraço A gente volta amanhã Com a nossa linha aberta Valeu Um abraço Mas foi bom Passou voando, hein, cara Então naquela rua Do lado